Tá construindo, tá reformando o lugar certo? Básico, materiais para construção. A gente tá aqui com o Danilo Sabe Tudo de Construção. A gente começa falando de Vedalite 1 litro. Danilo? R$13,00 o litro. Legal, tem de 3,6 litros também, tem de 18 litros e agora a gente vai falar de impermeabilizantes. Isso aqui é o Vedacite. Vedacite de 1 litro, R$13,00. Legal, tem de 3,6 litros também, né? Grande promoção do mês, R$33,00. Legal, embalagem também de 18 litros. Agora, argamassa, qual? A C1 da Quartosolite interna, R$6,50. O preço é imbatível. Areia, tem fina e grossa. Areia grossa, o caminhão, R$400,00. Areia fina, o caminhão de 6 metros, R$280,00. E a pedra, o pedrisco, R$350,00, o caminhão de 6 metros. Pode ligar aqui para o básico, é o seguinte, 3281-6060, ele manda uma equipe aí na sua casa para fazer uma consultoria completa, porque aqui tem o menor preço da cidade. Avenida? Cruzeiro do Sul, 3744. Mais uma vez o telefone para encerrar? 3281-6060. Básico, material para construção, venha conhecer!